Obrigado. 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 Bombalo você recebe muito. Você recebe muito um um modelo maravilhoso daoses digital, você recebe o milha deенный daoses. Sí, não sei. em se a desquire, então o plastico, ela foi para ser um trangue, não é o mini drafter? Eu quero saber fazer o mini drafter. Então, como é isso? Então, como eles sabem o que eles fizeram? O exame era, eu estava no ser, estava ao vivo, estava no real. E aí não vai fazer nada nao em si mesmo que eu acho que hacia está em cima disse-lhe emvao em dimensão de em e não somos embora não então o se ele não se você não vai ter que você vai ter que você vai ter que você vai ter que a gente vai ter que eu é é não é eu 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 é o 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 para que eu vou ver em Bagalpur. Eu vou dar um foto, eu vou dar um minido doctor. Eu vou dar um foto e não tem mais nada. Você precisa fazer algumas fotos, então você vai dar um vídeo. Como eu estou vendo aqui na figura, você pode... o que é isso aí eu vou mostrar aqui para você aqui eu vou mostrar aqui você tem que eu não vou mostrar aqui para você a gente que eu não me enviaste isso aí eu me enviastei eu eu estou dizendo que eu estou dizendo que eu eu estou dizendo que eu estou dizendo que eu em não há mais em dia de hoje 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 em dia em que ele é extra no it is trying to do it and you have to line Dete Né USE a gap dei e e a half for round-bana de de a round-bana de e-circle-bana de e-circle-bana de e-circle is broken a circle is broken inside the line is the thin one under the line which is 2H pencil and this is the convention of the external thread you have all the threads and the internal thread a 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